Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um alfinetinho para os seus projetinhos scrap. É um alfinetinho que ele fica bem delicado nos seus projetos, como esse, que eu ensinei numa live lá no Instagram e resolvi vir fazer o vídeo de passo a passo mais certinho aqui para vocês, tá? O arame que eu usei é esse arame para trabalhar com a técnica de flores de meia, de flores de seda, e eu vou compartilhar com vocês. Existem várias cores no mercado, eu tenho algumas aqui e a gente vai fazer um. Eu já fiz no dourado, ontem para testar, e durante a live eu fiz, ó, já fiz esse douradinho, e durante a live eu fiz o bronze, que é esse daqui. E agora a gente vai fazer junto aqui, vou fazer, deixa eu ver, um rose gold, fazer o rose gold. Então vou separar aqui um pedacinho do meu arame. Esse arame ele é bem sensível, bem delicadinho, qualquer coisinha ele amassa. Então é importante que você tenha bastante cuidado ao manuseá-lo, tá? Vou cortar aqui esse pedacinho, descartar. E eu preciso começar ele bem aqui de uma parte que não esteja muito amassada, tá? Para a gente conseguir fazer certinho aqui. Eu vou vir com ele aqui no meio, ó, no meio do alicate, aquele alicate de trabalhar com artesanato, que é o redondinho, vou vir aqui ao meio e girar para a gente fazer um ganchinho, ó. A gente fazer esse tipo de ganchinho, certo? Aqui eu não cortei ainda. Aqui na basezinha dele aqui, logo após o ganchinho, eu vou dar uma entortadinha, tá? E mais ou menos um centímetro, eu vou chegar com ele até aqui o final e vou fazer essa curva, tá? Que no caso, essa curvinha aqui. Vou fazer essa curva. E aqui, agora, a gente vai determinar o tamanho do alfinete, tá? Se eu quero um alfinete maior, se eu quero um alfinete menor, esse eu vou fazer um pouquinho maior. Vou vir com ele aqui. No final, que eu consigo fazer maiorzinho. Vou girar o arame aqui. Vou girar aqui mais uma vez. E a gente já tem esse formatinho aqui, tá? E aqui eu vou cortar. Vou vir com o alicatinho de corte e vou cortar aqui. A gente vai ter esse formato. Vou vir com o alicatinho aqui de ponta. E girar... Pra cá, pra cima. E depois, pro lado. Pra gente conseguir fazer esse ganchinho aqui, tá? Que é onde vai ficar encaixadinho o nosso... O nosso... A nossa pontinha aqui do alfinete. E aí, você usa nos seus projetinhos scrap, ó. Aí, vai depender muito do tamanho que você deseja fazer. Então, eu fiz, ó. Que ele vai ficando diferente, tá vendo? Vai depender do tamanho da argolinha que você fez. Vai depender do tamanho que você quer aqui. Do tamanho que você deixou aqui. Pode fazer ele menorzinho, assim. Pra ficar bem... Bem delicadinho, tá? Lembrando que esse arame, ele é muito delicado. Ele amassa facinho. Ele não tem ponta. Que é pra gente usar aqui mesmo. Fazer um furinho, ó. Passar um fio nos projetinhos scrap, tá bom? Então, esse aqui foi a minha sugestão de elemento pra ser usado aí. Nos seus projetos de scrap. Não vi ninguém fazendo ainda esse alfinetinho. É um alfinetinho bem facinho de fazer. Espero muito que você tenha gostado dessa sugestão de elemento, né? Desse alfinetinho pra usar nos seus projetinhos scrap. E se você viu esse vídeo até aqui, deixa aqui pra mim nos comentários a palavra alfinete. E gostaria de pedir uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas. Curtindo, comentando, compartilhando. Compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp. Ou indo lá na loja Famoura comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$8,00. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.